Em uma caixa, há parafusos e pregos num total de 20 unidades. Então, parafusos mais pregos é igual a 20. Sabendo que há 4 parafusos a mais que o número de pregos, então, o número de parafusos nessa caixa é quanto? Então, a pergunta do problema é o número de parafusos. Como o parafuso e prego começam com a letra P, os dois? Então, eu vou colocar A para parafuso, que é o número de parafusos que a gente quer, e E para pregos. Então, se a gente juntar os parafusos mais os pregos, nós teremos um total de 20 unidades. E aí ele disse que se nós temos duas incógnitas, nós vamos precisar de duas equações. A primeira equação está aqui e a segunda equação está aqui. Sabendo que há 4 parafusos a mais que o número de pregos, então, vem aqui e coloca o número de parafusos é igual ao número de pregos. Onde que a gente tem que adicionar 4? Ao número de pregos. Então, aqui, mais 4. Então, se a gente pegar o número de pregos e adicionar mais 4, nós vamos ter o número de parafusos. E aí é um sistema de duas equações e duas incógnitas. Nós temos a equação número 1. Nós temos a equação número 2. E a gente está de olho na letra A, nessa equação, nesse sistema aqui. Então, para a gente resolver isso, a gente vai ter que isolar a letra E. Mas se a gente isolar o contrário, não tem problema. É só vir aqui e subtrair nessa primeira equação. Então, vamos fazer o seguinte. Dá para a gente fazer por adição, dá para a gente fazer por substituição. Vamos fazer por adição, porque está simples. Então, a gente vai pegar a equação número 2 e vamos trabalhar com ela. A igual a E mais 4. Vamos passar esse E para o lado esquerdo. Então, A menos E igual a 4. Por que eu fiz isso? Para ficar parecida com essa primeira equação. Então, nós temos o sistema o seguinte. A mais E igual a 20. E A menos E igual a 4. O que a gente pode fazer para resolver por soma ou subtração? A gente vai somar essas duas equações aqui. Então, vai ficar A mais A vai dar 2A. Mais E menos E igual a 20 mais 4. Esses dois E aqui vão ser cancelados. Então, mais E com menos E vai virar zero. Então, vai ficar sobrar para a gente 2A igual a 20 mais 4, 24. A igual a 24 dividido por 2, que é igual a A igual a 12. E o A, a gente designou ele como parafusos. Então, os parafusos são 12. E isso está na alternativa E. E está resolvido o problema. Está resolvida a questão. Vamos resolver também por substituição para você ver que dá certo também. Está bom? Não tem problema nenhum. A gente faz o seguinte. Pega a equação número 2. E joga na equação número 1. Então, 2 em 1. Vamos pegar a equação número 1. A mais E igual a 20. Quanto vale A? Está aqui. E mais 4. Então, E mais 4 mais E igual a 20. Vamos juntar os termos semelhantes e já passar esse 4 que está positivo e para o outro lado direito negativo. Então, E mais E, 2E igual a 20 menos 4. Então, vai ficar E igual a 20 menos 4 vai dar 16. Esse 2 que está multiplicando passou dividindo. Então, 16 dividido por 2. Então, E, que são os pregos. 16 por 2 vai dar 8. Então, são 8 pregos. Mas a gente não quer o prego. A gente quer o parafuso. A gente vem na equação número 2. Substitui. Então, vai ficar A igual a E mais 4. A igual a E que vale 8 mais 4. A, os parafusos, 8 mais 4, 12. E aí, nós encontramos 12. E 12 está na alternativa E e está resolvido o problema. Tanto por soma ou subtração ou por substituição. Tanto um jeito quanto o outro você resolve qualquer sistema. O que vai valer é a sua facilidade de usar a ferramenta. O que vai valer é a sua facilidade. Obrigado.